Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com eFootball de volta no canal. Hoje aqui com a nossa primeira gameplay depois da atualização que chegou ontem, né galera? Então hoje a gente já tem servidores ligados e tudo mais. E uma atualização hoje que traz muitas novidades pessoal. Eu acho até que a atualização com mais novidades desde quando o eFootball lançou. A Konami vem trabalhando ali a passos mínimos, né galera? Vem trabalhando ali com aquela preguiça no lombo. E cara, chegamos aqui numa atualização pelo menos que traz aí dois novos modos de jogo, né pessoal? Traz o co-op de volta, traz aqui esse jogo diário aqui que depois eu vou mostrar. E também traz o modo My League galera, que é o modo offline, cara. Finalmente aí o modo offline aqui pra gente poder jogar. Vocês conhecem aqui o conteúdo do canal, vocês sabem que eu sou fã do offline, né galera? Pra gente poder enfrentar times reais aí, poder entrar de fato numa competição de ponto corrido, com tabela e tudo mais. Eu não testei ainda pessoal, espero que seja assim o modo My League, né? Eu espero que seja muito legal e aí nós vamos conseguir produzir um conteúdo aqui no canal que fica mais legal, né galera? Então, pessoal, fora tudo isso, a Konami também anunciou aí, como sempre, né galera? Algumas melhorias que ela fez aqui nessa atualização. Algumas melhorias que eu achei interessante aí galera, que ela anunciou, tem a ver com problemas de passe, bola que pega errado no pé do jogador na hora que ele chuta, Bola que espirra muito longe também, quando pega no zagueiro, esses bugs aí, vivia acontecendo aqui comigo. Implementação de ajustes, o nível de influência do atributo força do chute na velocidade das cobranças de falta. Só que eu achei muito importante ela arrumar, porque tinha jogador galera, que tinha um bom nível de cobrança de falta, mas na hora da cobrança de falta, eu não sei, tinha hora que saia muito forte chute, tinha hora que saia muito fraco e a gente fazia ali a cobrança com a mesma força, né? Então, isso aqui era um bug, né? Eu achava estranho mesmo, eu sempre fiz muito gol de falta e tava um problema meio esquisito aqui, depois da última atualização galera. Tivemos também ali ajustes na jogabilidade geral pessoal, que eu já testei ontem aqui, eu testei offline aí, nas partidas de teste, eu pude perceber que o jogo tá mais refinado, né mano? Passe, a condução de bola, gostei ali da velocidade do jogo também. Então assim, o EFootball galera, ele é um jogo que começou, um arremendo de jogo, né? É um jogo que começou lá atrás, como um jogo feito ali nas coxas, e agora tá se tornando aqui um jogo decente, tá se tornando um jogo legal pra gente jogar galera. Eu, eu assim, tem as falhas, tem as falhas galera, mas temos que ressaltar que o jogo é gratuito e tá chegando bastante coisa nele, então pelo menos, pelo menos, olhando o copo meio cheio aí dá pra, dá pra comemorar um pouco aqui essa atualização galera. Deixa eu pegar meus bônus aqui ó, é... Konami falou que também teve novas animações de contratação, né? Deixa eu... Deixa eu já pegar aqui um doido aqui pra contratar, pera aí galera. Vamos lá. Jogadores especiais ó. Olha quanto de GP que eu tenho galera, e quanto de moeda que eu tenho. Realmente estou batendo os recordes de sermão de vaca cara, vamos lá. Vou contratar um doido aqui ó. Olha a cartinha brilhante ó, legal pra caramba. Eu tava meio afastado do eFootball galera, tô jogando bastante o UFC 24 aqui, mas agora com essa atualização, esse modo Manique, vocês podem esperar aí bastante coisa de eFootball aqui no canal. Tem outras novidades que vão chegar aí também, que depois eu vou falar galera. Tá aí ó. Contratei o Mandanda, meu Deus, tanto jogador bom, vem pra mim esse prego cara, é brincadeira cara, vamos lá. Chegou o Mandanda aí galera, os caras põem a foto do salado, o quiesa do som e manda pra mim o Mandanda. Bom, feito isso aqui né galera, a animação vocês viram ali né, mudou um pouquinho. Vamos aqui pra esse jogo diário, que é um minigame aqui né galera, é um minigame de cobrança de pênalti, que eu vou ver junto com vocês. Tá lá ó, tem todo um caminho pra gente ir percorrendo ali, cada cobrança certa ele avança um quadradinho, como se fosse ali um jogo de tabuleiro. É uma vez por dia, busque os melhores prêmios, jogue todos os dias para ter uma chance de contratar um jogador do tipo épico. Ih rapaz, então vamos lá hein. Pressione R2 para ativar, olha a cobrança de pênalti é a mesma né, é a mesma coisa, agora eu não tô entendendo, porque que o gramado tá parecendo uma piscina. Vamos lá, vou bater o pênalti aqui com esse cara, não sei se eu bati forte ou não bati não fi. Aí, fiz o gol. Pênalti convertido, dê um salto adiante e avance pelos espaços. Olha aí galera. Acabou só isso? Ô louco mano, a premiação máxima é o Neymar do Santos cara, olha aí que legal. Os tempos que o Neymar caía e continuava jogando bola né galera. Vamos lá ó, consegui então meu prêmio ali. Eu achei essa novidade bem legal galera, sério mesmo. É tipo um minigame ali para a gente jogar dia a dia né. É mais um motivo para a gente ligar o eFootball e jogar né. Bom, deixa eu pegar aqui meu prêmio. Cara, eu já devo ter um bilhão de prêmio de treinamento né galera. Bom, vou mostrar para vocês aqui o meu time de churrasco. O meu time é esse aqui galera. Buffon, Danfres, Bastone, Somaoro, Rafael Guerreiro que mudou de foto hein. Sissoko, Tonali, Messi, Almiron, Ozmin e Gabriel Jesus galera. O meu time é esse. Pelo menos eu estava tentando jogar, escalar as divisões aí com esse time. Eu gostei de uma notícia boa também que a Konami deu. Que foi a... Assim, uma regulagem melhor no modo... No modo divisões né galera. Então me parece que agora no modo divisões né, na Liga e Football. A gente vai enfrentar times aí do mesmo nível do nosso. Eu gostei disso pessoal, porque... Porra, eu quero ter a chance também de montar um time meio tosco ali. Igual esse mais ou menos que eu estou agora. E eu enfrentar times do mesmo nível do meu né. Para a gente poder jogar um negócio bem diferente ali. Então eu achei isso legal. Vamos lá. Nos eventos. Não sei se na prática vai funcionar né. Na teoria Konami diz que sim. Temos aqui os eventos PVP né galera. Esse aqui é um evento co-op ó. Temos aqui um evento temático do campeonato italiano. E um evento temático CNMits. Que é aqueles eventos que ficam dando treino de habilidade né. Uma coisa que eu não estou gostando muito no eFootball ultimamente galera. É que não vem dando muito mais prêmio e moeda né. Eles vêm dando muito prêmio com esses negócios de treinamento e tudo mais ó. Esse aqui tem uma premiação boazinha ó. Vem aqui uma carta de jogador para a gente tirar. Italian Clubs. Outro programa de treino. E a USL Championship tem ali 20.000 GP né. Prêmio de churrasco aqui para a gente jogar galera. Bom. Na Liga de Futebol. Deixa eu dar uma entrada aqui para ver como é que está também. Alterações na organização de partidas. Olha lá ó. Você não vai mais ser pareado com adversários que estejam em divisões muito distantes da sua. Pontuações a partir da terceira divisão. Sua pontuação alterada de acordo com o resultado das partidas. Tente conseguir um ranking de pontuação melhor. Não entendi nada. Entre a primeira e a terceira divisão. Promoção e rebaixamento ocorrerão quando você atingir uma certa pontuação. Ah. Entendi galera. Então você conseguindo bater lá na terceira divisão. Você já vai entrar no outro esquema de pontuação né. E eu não sei porque diabos eu estou na quinta divisão já né. Ah é. Ah. Eu acho que isso aqui faz parte da mudança que a Konami fez né. Porque da última vez que eu joguei galera. Eu estava na terceira divisão com esse time tosco aí que vocês estão vendo. Então eu acho que agora ela me jogou para a quinta né. Bom vamos lá pessoal. Então vamos ao que interessa né cara. Deixa eu já entrar aqui na... Na minha liga. Você pode trocar de time depois do início da temporada. Começar com time recomendado. Vamos lá. Eu estava jogando de Roma. Vai me jogar... Vai me jogar para o que? Para o campeonato italiano? Partidas da liga. Jogo uma temporada completa em busca do título. Obtenho uma vantagem usando os pontos obtidos ao longo da temporada. Ganho pontos da minha liga e itens ao completar desafios né. Tá. Eu consegui 10 mil pontos sem fazer absolutamente nada. Novos jogadores emprestados disponíveis. Eu não quero nada emprestado não fi. Eu quero usar meu time. Troca de pontos. Para fortalecer seu time contratando jogadores emprestados. Ah então parece que o modo My League tem uma finança própria é isso? Parece que tem uma finança própria aqui né galera. Bom. Vamos lá. Jogadores emprestados. Só vou ver como é que é tá galera. Não quero ficar emprestando jogador não. Reis. Pelegrini. De bala. Deixa eu ver um jogador meio... Meio tosqueiro aqui. Christensen. Belote. Ah. Eu sou fã desse aqui galera. Belote. Vamos lá. Confirmação de pagamento. Gaste ponto da minha liga para contar... Bom. Contratei o Belote né. Então parece que o modo Minha Liga ele tem um dinheiro próprio aqui que você monta o time dentro dele. É isso? Parece que é né galera. Bom. Eu contratei o Belote. Eu vou contratar também o Spinazola cara. Vamos lá. Também joga bola pra caramba esse aqui. O italiano lateral esquerdo. Contratado por empréstimo. Aí o Spinazola. E tem aqui pra cima um jogador mais bombadinho galera. É. Não quero não. Vamos ver. Itens da minha liga ó. Dá pra comprar itens também ó. Ah. Olha aí galera. Tem como você comprar uns itens aqui ó. Pra mudar a condição do jogador. Dá também pra colocar mais bônus de XP em cima do time. Cabeceio, talento defensivo, velocidade. Interessante isso aqui hein cara. Vamos comprar um negócio desse aqui só pra ver galera. Condição normal. Pronto. Aí eu aplico em cima de um jogador que tá setado pra baixo. Um jogador que varou a noite e vende Emanuele. Eu já vou em cima dele e corrijo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu queria mudar. Não. Não dá pra mudar o nível. Não dá pra mudar o... Pera aí galera. Eu quero jogar no Lenda. Será que não dá não? Configuração de jogo. Ué. Dá pra... Dá pra jogar o modo My League com computador né. Sabia disso não. Vamos lá galera ó. Tática. Meu time já... Meu time tá tudo mudado né. Eu mostrei meu time antes de começar. Tá todo cagado agora o meu time. Eu não sei por que que mudou tudo. Olha aí ó. Esse aqui não era meu time não hein. Tão de palhaçada com a minha cara cara. Vamos lá galera. O calendário ó. Então já sai o calendário. E aquele foguinho ali significa que são as partidas importantes né. Eu acho que dá mais prêmio ali. Essas partidas. É um fucking calendário de 38 jogos hein. Porra. É coisa pra caramba hein galera. Plano de jogo. Bom. Vamos lá né. Podemos começar então. Calendário de competições vai até 31 de julho de 2024. Vixe maria. Plano de jogo usado na minha liga é exclusivo desse modo de jogo. Os jogadores emprestados não estão disponíveis para ser utilizados em outros modos. Dependendo da liga que você participar os três primeiros e três últimos times da tabela serão respectivamente promovidos e rebaixados assim que todas as partidas forem disputadas. Entendi galera. Interessante hein. Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui em... Ah. Tá aqui o passe de partida. Pra gente ir ganhando os bônus também. Jogo a jogo. Bom. Vamos lá galera. Vou jogar uma aqui hein. Ah. É aqui que muda. Vamos no nível lenda meu amigo. Vamos lá. Vamos ver como é que é galera. Parece que vai ter também novas animações aí também né. Jogabilidade. Eu tô dando uma fuçada tá galera. Enquanto eu jogo eu vou fuçando aqui. Aquele momento curiosidade batendo na criança. E tá aí o time da Roma chegando pra treta hein. Vamos lá. Tá ali os jogadores do outro time. Vamos ver como é que tá isso aqui galera. Olha aí ó. Olha. Depois galera. Eu vou gravar os episódios. É. Dois jogos por episódio tá. Depois eu vou fazendo com calma aqui. Porque. Eu nem quero entrar com esse time bombado. Eu quero entrar com o time que eu tava mesmo né. Mas parece que eles jogaram aqui no meu elenco vários jogadores aqui que não tavam relacionados. Mas vamos lá. Só pra ver vai galera. Vamos começar a treta. O nível lenda. Antes dessa atualização. O nível lenda tava o capiroto puro aqui nesse jogo. Tava foda hein. Tava o nível lenda pica mesmo daquele jeito da hora. Eu tava gostando bastante. Vamos ver se continua assim né. Tomara que continue complicado a nossa vida. Tá aí o time da Roma. Com o Harry Kane no ataque. Eu também nunca nem joguei com a formação desse jeito galera. Vamos ver. Vamos enfrentar ali o time do Frozinone. Tá entrando em campo ali os dois times. Tem troféu tá galera. Esse modo liga aqui tem troféu. Eles anunciaram isso já. A única coisa que não vai ter nesse calendário mesmo. São jogos de Copa. Jogos de Champions League né galera. Aquelas outras competições que acontecem durante a temporada. Aqui vai ser uma temporada. Uma competição só de ponto corrido mesmo. Então não é muito igual ao que era o modo liga lá atrás né. Tá um pouquinho diferente aqui a situação. Tá aí os jogadores ó. Harry Kane e tudo mais. Tá aí as novas animações. Mostrando aí um pouco do jogador. Antes de começar a partida. Muito legal galera. Vamos lá. Vamos que vamos galera. Harry Kane já toca a bola ali pra trás. E vamos lá. Caramba hein mano. Testando a gameplay. Testando tudo aqui. No canal. Olha. É da hora galera. Toda vez que tem uma atualização. Dá uma empolgação danada. Da gente sair jogando o jogo. Eu também depois vou testar online. Pra ver como é que tá. Já vem trazendo aqui o time da Roma filho. Vai. Agora é campeonato. Agora é totalmente o bagulho. Aqui é contra a Konami. Dona Konami agora vai embaçar tudo cara. Ainda mais que tá valendo o prêmio esse negócio aqui né. Tudo bem que são aqueles prêmios de churrasco dela né galera. Mas tá bom. Joga lá na frente ali o time do Frozinone. Campeonato italiano aqui. Que é o campeonato clássico cara. Infelizmente galera. Eu acho que não vai ter como depois. Quem quiser jogar aí várias ligas ao mesmo tempo. Acho que não tem como não. O negócio aqui é jogar uma por vez mesmo. Olha o lançamento ali do Frozinone. Tava impedido. O jogador dos caras. Sai tocando aqui o Oliver Kahn. Vamos lá. Olha ali o Bastoni. Sai tocando lá com o Liza Arraso. Vem trazendo. Olha o meu amigo. O nível lenta tá que tá hein. Tá daquele jeito galera. Vocês viram o pique que o cara deu ali mano. Você é louco velho. Olha a jogada ali atrás. Vai sobrando. Que isso mano. O japonês da Konami bombou o time deles cara. Vem ali o Lions. Eu tinha medo de uma coisa galera. De jogar. Esse modo aqui com o time. O time aqui do... Esse time diferente aqui que evolui né. Tava com medo de jogar e ficar muito desequilibrado né. Afinal de contas esses time nosso aqui. Eles já são tudo bombados né. Mas no nível lenta não tem esse perigo não galera. O adversário por mais tosco que seja. Ele dá conta do recado aqui. Ele embaça bem a nossa vida. Olha eu tentei fazer a tabela ali. A marcação vem certinho. É mano. Aquele jogo que tem o foguinho lá. Então vai pegar fogo hein. Olha ali o Harry Kane. Tentou a jogada ali o Harry Kane. Vem na trombada ali a zaga do Frozinone. Lançamento lá nas costas da zaga. Tá ali o Lines. Eu tirei esse cara aqui. Nunca nem usei mano. E vem o Frozinone. Aê garoto. Aquela pichotada que eu gosto. Vem pra cima ali Harry Kane. Vamos lá. Vai levando o Harry Kane. Demorou demais o Harry Kane. Deu o bote na hora certa ali. É galera. Pra mim tá excelente isso aqui já. Já tô gostando demais. O nível lenda do Capiroto aqui que a gente tanto gosta né. Olha o passe. Vem na jogada ali. Tentou o chute. Na hora H eles desarmam. Sai tocando lá pro lado o goleirão. Vem ali o time deles. Tá ali o Frozinone. Neymar ali também ajudando. Nem conheço. A formação aqui mudou tudo. Desgraçada da Konami. Vem pra cima o Bellingham. Vai filho. Passou. 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 Lá o Lizarra Azul. O cruzamento dele. Tinha tentando a cabeçada ali no meio o Harry Kane. Olha o filho da Konami. No Tsuda. Toca a bola. Vem no passe. Tô tentando forçar a jogada pelo meio. A marcação dele está muito bem galera. Olha a jogada ali com o Harry Kane. 1x0. Vamos lá filho. A jogadinha está funcionando ainda galera. Joga para o lado e chuta. Essa jogada que já tem até tutorial aqui no canal. Isso aqui é tiro e queda filho. Jogou o Harry Kane ali para a canhota. Chutou com tudo no canto do goleiro. É mano. Que legal né galera. Finalmente uma competição de verdade aqui nesse jogo. Depois de tanto tempo. Uma competição que a gente pode ali jogar, se divertir né galera. Ralar o coco aqui também. Porra. Faz o gol ali o Harry Kane. É filho. Torcida comemora e tudo mais. Será que dá para levantar o caneco galera. Eu não cheguei a ver se tem uma tabela né. Não sei se vai ter tabela ou se vai ter um ranking de ponto né. Toca ali o time deles. Chegou batendo ali o meu jogador. O cara caiu para o chão. O Braimovic fake ali. Olha lá. Deu uma chegada monstra ali o Lainez em cima dele. Bateu para frente ali o time deles. Vamos lá. Joga lá o Frosinone. Tira de cabeça. Neymar. Recebe a bola ali o Neymar. Deu uma pedaladinha. Vem para cima ali com o Hulk. Tocou no Lizarazo. Vem para cima ali. O time da Roma de novo. Hulk. Nossa mano. Eles dão um pique galera. Para se desvencilhar da zaga aqui no nível lento tem que ser ligeiro dos dedos aqui. Está ali o Harry Kane. Chega junto. O Harry Kane reachando bola ali com o zagueiro. Vamos lá filho. Lainez. Recupera ali o Lainez. Vem para cima. Hum. Tentou a jogada ali. Travou tudo. Bom galera. Vocês podem também ir depois das sugestões aí de contratação né mano. Hoje é só o primeiro vídeo aqui. Tem muito chão para rolar ainda. Eu quero montar um time aí com sugestões da galera. Porque eu tenho GP para cacete também. Ô louco mano. O cara deu uma costurada a monstra. Que isso velho. Aí os japoneses da Konami se superaram total. Que isso cara. Ô louco mano. Que golaço da Konami hein. Ó. Ó a costurada no meio de dois que o cara deu. Pelo amor de Deus o Oliver Kane saiu comendo todo mundo ali atrás. É galera. Aí eu dou valor hein. Ó. Passou chutou com tudo. Jogadaça velho. É tudo que a gente quer né. Você põe nível lenda. Você espera um jogo difícil pra caramba. Mas que não seja um jogo cheio de bug né. Olha aí. Vem para cima ali o time deles. Desarma a bola ali o Delete. Termina aqui o primeiro tempo. Vamos aí. Frozenone tudo igual. Não vai ser fácil não ganhar isso aqui viu galera. Não vai ser fácil não mano. Tá lá. O time do Frozenone juntou mais a gol. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu banco. Tem aqui o Mitoma. Tem o Martinelli. Tem o Kano. Tem o Messi. Ah, deixa eu ver galera. Bissaca. Muziala. Bom, time por enquanto tá aguentando bem o tranco né. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Eu acho que só lá na frente que eu vou tirar esse Hulk aqui. Eu vou tirar não. Vou inverter. Vai. Vou deixar o Hulk do lado. O Kenny do outro. O Canhoto jogando pela esquerda galera. Ele sofre um pouco mais né. Eu pelo menos eu gosto de cortar pra dentro e chutar. Então o Hulk pela direita ali vai melhorar um pouco. Vamos lá. Volta ali o time da Roma pro segundo tempo. E os caras do Frozenone estão se achando os picas da galáxia. Que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês agora. Vamos lá. É que não tá meus jogadores de churrasco aqui. Senão o negócio ia ser mais brabo ainda. Vem que vem o time ali do Frozenone. Correu atrás ali o Neymar. Tentou a jogada. Eles vêm trazendo ali pelo meio. Tentando buscar uma tabelinha ali. Vem na marcação. Tá ali o Bellingham. Notsuda. Tocou lá pra frente. Sully. A jogada. É brincadeira Oliver Kahn. O Oliver Kahn bracinho de dinossauro. Me espalma pra dentro da área de novo. A bola mano. Olha o Oliver Kahn. Pelo amor de Deus cara. Fez a jogada ali o Frozenone. Olha lá. Vamos ver de novo galera. Olha eu tava em cima da marcação. O cara me espalma no pé do outro mano. Porra cara. Puta vida velho. O Nivell ainda tá igualzinho galera. Tá maravilha. Pra quem quer passar nervoso e se divertir aqui. Voer os braços do sofá. Tá ótimo. É isso aqui mesmo. Vem ali o Reiner. Vai tocando ali o Frozenone. Mano do céu. Frozenone. Esse Frozenone não tá puro não hein. Jesus cara. Olha a jogada ali. Trava a bola o Neymar. Vai filho. Aproveita o ataque. Lines. Vai passando ali o Lines. Vamos que vamos. Costurou bonito o Lines. Condução de bola tá top. Tá ali o Hulk. O Iê tentando armar o chute. A mentalidade deles aí galera. Pelo menos tá igual né. Não fizeram gol e se recuaram. Pizaram azul. Tá ali o Harry Kane. Conseguiu levar nas costas ali. Harry Kane. Chuta por ali o goleiro espalma. Vai, vai, vai cara. Perdendo o pé de ferro ali o maluco. Vem que vem o Neymar. Tentou tirar. Bellingham. Lança lá na frente. O Zara azul. Chegou junto ali o caramba mano. O time dos caras tá voando velho. Olha, o Sakonemi já não respeitava o overall no nível lenda. Agora que não respeita mais mesmo cara. Neymar. Lançamento longo lá do Neymar. Tentou a bola ali. Não deu. 64 minutos. Caramba galera. Tô gostando mesmo. Negócio aqui tá brabo, cara. Sai tocando ali a Roma. Oh, meu Deus do céu. Deu a pichotada ali o Van Dijk. Eles tão dando o bote galera. Muito rápido. Recupera a bola aqui o Delete. Vai fi. Conduz aí. Vamos lá. Ah, Neymar. Ficou moscando ali o Neymar. Perdeu a bola. Chega junto ali o Van Dijk. O Delick tá engolindo todo mundo. Olha, o Delick jogando muito. Tá ali o Hulk. Olha o passe. Não entra. É, vamos dar o time aqui galera. Esse jeito aqui vai ser difícil. Os caras já morreram. Eu vou tirar o Lines. Vou colocar do lado direito aqui. Não tem ninguém muito bom pra pôr do lado direito. Acho que o Cafu faz aqui, né? Vou jogar Cafu na meia direita. Meia atacante aqui. Eu vou meter o Messi. E no ataque aqui no lugar do Hulk. Eu vou colocar pra jogar. Eu vou colocar o Cano, velho. Vamos lá. Só pra dar uma zoada, velho. O que será que acontece? Joga a bola lá na frente. Tira aqui o Frozinone. Olha, tirada! Não é possível, mano. Consegue o desarme. Eles estão em cima de todos os lances aqui, cara. Vai levando ali o Van Dijk. Vai ser sofrido esse campeonato. Van Dijk. Vai levando. Tocou atrás. Tá ali o Lines. Vem no passe. Ajeita a jogada. Cacetada! Vai na tromba. Tromba ali é quando a mentira. Porra, mano. E a bola não sai, né? Chega ali o Bremovic. Toca aqui o Van Dijk. Tá ali o Harry Kane. Sai correndo o Harry Kane. Pelo amor de Deus, né? O time da Konami não cansa, não para de correr. É aquele... Olha, é uma alegria sempre jogar no nível lento aqui. Vamos lá, galera. Agora, assim que vai mexer no meu time aqui, vai entrar uma galera, hein? Olha, galera. Deixa eu tentar jogar essa bola para dentro da área. Vamos ver o que acontece. Notsuda joga. Tentou a cabeçada do churrasco ali, o Kano. Tem 10 minutos... Olha lá, o time deles agora jogou a mentalidade para baixo. Legal, hein, galera. Porra. Eu estou gostando porque... Assim... O meu medo era ser um negócio assim de 38 rodada em climinha de amistoso, né? Eu estava meio preocupado com isso. Mas não, cara. Realmente... O negócio vem para lascar a gente mesmo. Olha o passe atrás. Tentou o toque ali o Berrigan. Não, chegou a bola ali no Harry Kane. 83 minutos. Jogo brabo. Nossa, o Van Dijk, pelo amor de Deus, cara. O Van Dijk, eu não sei. O Van Dijk está em ritmo... Está em ritmo de Natal já, mano. Não é possível. Vai tocando bola ali. Está ali o Kano. Tentou recuperar. Aí, gente. 87. Fica com ela aqui o Notsuda. Nossa. Nossa. Tentei o passe ali no Messi. Só a Konami mesmo para me escalar o Notsuda aqui no meu time, né, mano? É brincadeira, né? Olha aí, ó. Passou. Defende o Oliver Kahn. Pelo menos ele não deu o rebote para o meio da área, né, galera? Já é alguma coisa. Olha o passe ali. Tocou, chutou, defendeu. Boa a defesa ali do Oliver Kahn. Acho que a Konami vai ganhar essa, viu, galera? Tá difícil aqui para o meu lado. Bateu ali. Tira o Van Dijk. Notsuda. Ai, não ganha no corpo de ninguém, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha a jogada no meio. Oliver Kahn. Spalma para dentro da área de novo. É inacreditável, Oliver Kahn. Bom, foi assim que nós ganhamos a Copa, né, galera? Com esse cidadão Spalmando bola para dentro da área toda hora, né? Puta, mano. Perdi de virada, cara. É, filho do céu. Tá achando que vai ganhar só com o nome? Eu tenho que jogar, cara. Olha aí, galera. Tem uma entrevistinha ali do Renner no... No fim do jogo. Parece que ele tá brigando ali com o repórter. O repórter perguntou se ele gostava de homem ou de mulher. Ficou meio ofendido ele ali, hein? Poxa vida, cara. 54% ali. O Frozinone teve mais posse de bola. Chutou mais a gol. Pô, gostei, viu, galera? Sério mesmo, né? Nós vamos ter que jogar bola demais aqui para ganhar um título nesse negócio. Vamos ver como é que é, né? O que acontece agora aí? Será que a tabela tem uma tabela? Como é que é, né? Tá lá, ó. Jornada 1. Perdemos de virada. Ah! Tem uma tabela, galera. Olha aí, ó. Temos uma fucking tabela. Da hora, hein? E tem até zona de rebaixamento. Gostei, cara. 910 pontos aqui a gente recebeu. Essa tabela... Será que... Acho que não dá para ter acesso a ela, hein, cara? Ah, tá assim, galera. Tá aqui embaixo, ó. Dá para olhar a tabela aqui embaixo. Porra, da hora, galera. Sério mesmo. Me surpreendi. Não é creminha de amistoso, não. É treta mesmo, galera. Gostei demais. Temos aqui em cima, ali, o histórico das partidas. Gostei bastante, galera. É como se fosse uma Master League aqui, né? Resumida, né? Então ficou desse jeito, ó. Eu vou depois escalar direitinho aqui meu time. E aí a gente começa, então, esta série aqui no canal. Que vai ser muito legal, galera. Pô, poder jogar no nível lento de uma competição de ponto corrido aqui no eFootball vai ser incrível, galera. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro episódio. Dando uma geralzona na atualização. Pessoal, não testei ainda online. Mas a gameplay do jogo parece que está ainda mais refinada. Está gostoso de jogar, viu, mano? Está bem legal. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo, então. Tamo junto, um abração e vida longa ao Fute Rock. Valeu! Fui!